Mensagem de cura de aldeia é uma mensagem de esperança e de alegria. A gente nunca pode separar a teologia da cruz, mas a teologia da glória. Para participarmos da ressurreição do Senhor, é necessário que nós passemos também pela cruz. O livro é riquíssimo, bem diversificado e Mons. Amilcar é muito iluminado, ele escreve muito bem. Mons. Amilcar é muito iluminado.